Educação. Acontece neste final de semana em São Paulo, Salão do Estudante. A feira traz destinos que vão além de Estados Unidos e Canadá para intercâmbio. Praias paradisíacas, clima agradável, lugar perfeito para as férias. Mas Cristiane queria aproveitar a viagem para um curso de inglês. Escolheu o Havaí, onde passou duas semanas. Um destino pouco procurado nos programas de intercâmbio, o que para Cristiane foi uma vantagem. Se você vai para um lugar onde não tem brasileiro, não tem, eu encontrei um único brasileiro em Honolulu, você é obrigado a falar inglês. Você estuda quatro, cinco horas por dia em sala de aula, mas você não para de aprender o dia todo. Esta feira em São Paulo reúne mais de 100 escolas e agências que oferecem vários tipos de intercâmbio em diversos países. A preferência ainda é pelas grandes cidades dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Mas segundo a agência líder no mercado, a procura por destinos não convencionais cresceu 40% no ano passado em relação a 2011. É mais barato porque eles buscam destinos em cidades menores, cidades ou países menos procurados como Malta. No caso da Inglaterra, que é um destino sempre muito procurado, eles já não buscam tanto Londres, mas eles vão para cidades menores como Cambridge, Oxford, Newcastle. Enquanto um mês num curso de inglês em Londres não sai por menos de 6.500 reais, na ilha de Malta, no sul da Itália, o curso equivalente custa 4.500. Esta escola da ilha oferece passagem aérea de graça nos cursos a partir de seis meses, com direito às belas paisagens do Mediterrâneo. Nós viemos oferecer esse voo gratuito para Malta para a gente colocar a ilha no mapa. A gente quer que os brasileiros estejam lá e conheçam a beleza e a exuberância desse local incrível que fica no mar Mediterrâneo. Amigos meus já tinham comentado sobre a ilha de Malta mesmo. É realmente que o preço é bom e é um lugar muito agradável. E direto da China, a proposta dessa escola de artes é ensinar dança no intercâmbio, coreografias folclóricas, mas também balé clássico e até um ritmo que parece improvável que alguém vá aprender na China. Já os pacotes desta agência não incluem curso algum. Pelo contrário, a pessoa viaja para o exterior para ensinar ou trabalhar de graça. A partir do equivalente a R$ 1.800,00 pelo pacote que inclui a acomodação, o voluntário participa dos projetos do grupo. Pode ajudar doentes em hospitais da Turquia, crianças pobres na Índia ou viajar para a África para cuidar de elefantes e leões feridos. Nós vamos em busca de um trabalho que ajude ou a humanidade ou algum projeto social para cuidar de criança, ajudar pessoas idosas. O Salão do Estudante vai até amanhã no Shopping Frey Caneca e funciona da 1 da tarde às 7 da noite. A entrada é gratuita para quem fizer o cadastro no site salandoestudante.com.br.